Em Iguatú, no centro-sul do estado, dois bombeiros foram atingidos pelo fogo após ficarem presos numa vegetação em chamas às margens da CE-375. A Ana Flávia Bezerra tem mais informações e ao vivo conversa com a gente agora porque o socorro, né Ana, foi feito por helicóptero deles dois? Conta pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Cacá. E a você que nos acompanha, foi isso mesmo. O socorro foi realizado por helicóptero devido aí à gravidade das queimaduras. Os dois bombeiros foram transferidos aqui para Fortaleza e estão no Instituto Doutor José Frota lá no IJF. Agora o que que teria acontecido? De acordo com informações do comandante do quartel dos bombeiros lá de Iguatú, esses dois bombeiros identificados aí por José Alexandro e por Alcione de Andrade, eles estavam combatendo um incêndio em uma vegetação lá no município. Quando de repente teve uma brusca virada de vento e eles foram jogados para cima de uma cerca de arame, ficando presos e aí sendo atingidos pelas chamas. Quem primeiro chegou ao local, Bianca, foi aí a população que levou esses dois bombeiros até o Hospital Regional de Iguatú. Os médicos viram a gravidade e acharam melhor eles serem transferidos. Ainda de acordo com o comandante do quartel, eles tiveram 10% do corpo queimados. mãos e rostos foram as partes mais atingidas. Bianca.